Música Bom pessoal, então eu estou aqui nesse lado dessa vez, tá? Aqui no outro lado também já colei essa fitinha em direção aqui ao final da sobrancelha e apliquei um corretivo cremoso que eu estou usando esse aqui da Essencial que eu uso sempre. A primeira sombra que eu vou usar é essa aqui, essa branquinha aqui da paleta de 28 cores neutras e eu vou aplicar aqui no comecinho, no cantinho da lágrima. Ainda com a paleta de 28 cores neutras eu uso esse aqui e nós vamos aplicar logo em seguida aqui desse branquinho. Agora eu vou usar paletas de 120 cores, a parte sem fitinha, essa parte aqui, primeira fileira que tem bastante tons de marrom, tá vendo? E eu vou ver com esse aqui, que é um tom de canela, sabe? Mais clarinho. E em seguida esse aqui de cima que é mais escuro. Música Eu desço um pouquinho aqui com esse marrom, bem de levinho, só pra dar um sombreado. E agora usando um pincelzinho assim, bem pontudinho, eu vou pegar o pretinho aqui, opaco, e vou marcar o contra. E também vou descer aqui um pouquinho até aqui na frente. Então agora eu volto com esse marromzinho aqui e aplico acima desse preto. Música E agora usando um pincel assim, bem macio, a gente tira essa marcação do marrom. Música Abaixo da sobrancelha eu aplico o branquinho opaco e um pouco desse pérola aqui, que a minha paleta por sinal quase não tem. Mas é uma pérola bem cintilante, vai ficar bem escratinho, fica bem bonito. Música Música Na parte de baixo dos olhos nós também vamos usar esse pincelzinho e já dar uma esfumada com a sombra preta. Música Já vou retirar minha fitinha aqui e esfumo aqui também até o final. Música Já aplico o lápis preto. Música Vou usar bastante máscara. Música Música Vou dar uma preenchida na sobrancelha, como eu já mostrei pra vocês, eu uso esse marrom aqui e um pincelzinho chanfrado. Música Vou finalizar minha pele e depois eu volto pra passar o batom junto com vocês. Música Bom meninas, então a base que eu usei foi essa aqui da Mary Kay, a minha cor é a beige 3, depois com o pó que eu usei foi da Natura Faces e o beige claro, eu passei em todo o rosto e fiz marcação com o beige médio. Bom, então o batom que eu escolhi foi esse aqui da Natura, é a cor 6, é da Natura Aquarela, ele é um laranja, tá vendo? Mas poderia ser qualquer tom de batom, gente, porque como os olhos são neutros, qualquer cor ficaria legal. Acho que um pink ficaria maravilhoso, um vermelho, um nude, pras mais discretas. Vou aplicar com o pincel pra não ficar muito chamativo, então eu vou dosando a cor até chegar a cor que eu desejo. Por cima do batom também vou usar um gloss da Natura, ele é um pouco assim, um tonzinho de boca. E tá pronta a nossa maquiagem, espero muito que vocês tenham gostado, avaliem o vídeo, não deixem de se inscrever no meu canal. Beijo a todos e até o próximo vídeo, tchau! Olá meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer com vocês o tutorial dessa maquiagem em tons neutros. Espero muito que vocês gostem, se quiser aprender, vai comigo! Tchau, tchau!